Quem viu a terra tremer, quem viu o sol se esconder, por entre nuvens quem vi. Essa música eu fiz em meados de 1989, quando eu soube do falecimento de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E eu estava no centro da cidade do Recife, e estava conversando com os amigos, todos nós lamentando. O velório acredito que estava sendo na Câmara dos Vereadores, e a gente tudo conversando. E eu tinha que voltar para casa, e fiquei pensando, e eu nunca fui assim, não busquei questão de homenagem. Mas, quando eu voltei para casa, tinha uma frase que não me saía da cabeça. Essa frase dizia, lá onde os artes se ouvem, lá onde mora Beethoven, mora o rei do Baião. E essa frase, viajando para casa, que eu morava no Jango, quando cheguei em casa, decidiu não dormir. Passei a noite todinha, pensando na frase. E no rei do Baião? Caifinho. Quem viu a terra tremer, quem viu o sol se esconder, por entre nuvens, quem viu o tempo parar, soube também lamentar, que um gay menino partiu. Mas quem chorou não se iluda, que um gay não morre e se muda, para o reino da ilusão. Lá onde os artes se ouvem, lá onde mora Beethoven, mora o rei do Baião. Lá onde os artes se ouvem, lá onde mora Beethoven, mora o rei do Baião. Luiz, 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 o povo agradece o teu papel, Luiz, 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 Luiz. A asa branca diz pro sabiá. Enquanto houver sanfona, um chote e um Baião, teu nome lembrará uma canção. Lá onde os artes se ouvem, lá onde mora Beethoven, mora o rei do Baião. O rei nas estrelas, salve Luiz Gonzaga.